Oi, gente! Bem-vindos ao canal Xabalantes Eurovision. Hoje a gente vai fazer mais um react. Agora a gente viaja para a Áustria, o que queríamos estar fazendo. Mas a Conchita Bulls, nossa querida drag ganhadora do Eurovision 2014, que agora não é mais drag, tecnicamente. Às vezes, mas está ficando confuso, então... Enfim, ela é uma só música nova, chama Malebú, isso mesmo, Malebú. E a gente vai reagir. Conchita Bulls, Malebú. Um, dois, três... Que voz gostosa, gente! Ele está se divertindo. Tá. É um twist mais veranesco mesmo. Servindo... Servindo looks de verão. Ups! Arrasando. É bem modernico. Uhum. Como sabe. Nossa, é uma música que você coloca em uma viagem de carro e vai. Só vai. É realmente uma vibe bem nostálgica. Eu gostei, eu gostei, assim, das referências. Básico de filme americano. De pessoal, vai pra praia. Meu Deus. Ele gosta muito de picolé, hein? É, percebeu. O cachorro bem. Serviu farofão de praia. Cochete. Não tem como negar. Eu tô muito divertido, tô muito divertido. Arrasou. Uma música muito gostoszinha de ouvir. Eu não conheço. É a definição mesmo. Gostoszinha. Verão. É bom. É boa. É boa. Essa foi a nossa opinião. Você coloca aí a sua aí embaixo. O que você achou. O que você achou da Contita. O que você achou da música. Das vibes. Falei com a gente. Se inscreve. No canal da Ju também. Dá o like. E a gente se vê na próxima. Tchau. Tchau.